Nas boas saudades que eu tenho da minha infância Era quando a gente se ajuntava Para ele ir em busca da fé Em Romaria Buscar o alento para a dor Motivo para a alegria É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ao giló Dessa vida cumprida a só Suca e pira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e funda o trem Da minha vida Suca e pira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e funda o trem Da minha vida O meu pai foi vião Minha mãe solidão Meus irmãos perderam sim na vida A custa de aventuras Descasei 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 Investi Investi Desisti Se é sorte Eu não sei Nunca vi Suca e pira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida Sul cai, vira, vira, glória em nós Senhora de Aparecida Ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Roma a libres e paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sul cai, vira, vira, glória em nós Senhora de Aparecida Ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida Sul cai, vira, vira, glória em nós Senhora de Aparecida Ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida Ilumina a vida escura e funda o trem da minha vida O trem da minha vida escura e funda o trem da minha vida Obrigado.